oi oi oi, vamos ficar de vendida oi 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Não faça isso para todo o tempo, não faça isso, bom bagaio! Faça isso, faça isso, faça isso, faça isso, faça isso! Não faça uma nova... Não faça isso. Meus amigos, faça isso, faça isso, faça isso, faça isso, faça isso. Products as selas? Lembre-se, pizza, pega-se, olha. Não tem água. Dá pra reduzir ainda, sei lá você, Dizem conven tea gude gas Dizem convien tea gaz ou báno, batajevou não Barajevou não, aboutajevou não an, sou garne gaze o báno Barajevou não, sou garneza o báno Bar gladi traz seu ano Basta couple com anti gás panóntavou Bar rely suggested gas ou báno, aos kir égal apóntavou Sejam domming por não, se dê a água ou não. Não se dê a água. Sejam kathè a água, não se dê a água. Se dê a água para nós. Se dê a água, não pode. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá o que você está fazendo? Eu vou fazer isso Bom dia, bom dia, eu estou aqui em Coto Branche Lênice, eu quero agradecer para nós NBSU, eu quero agradecer Pata-se, 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 Pata-se Pai Wildens, eu quero agradecer Pai Wildens Eu quero agradecer para nós Pai Wildens, eu quero agradecer para nós Pai Wildens, eu quero agradecer para nós Pai Wildens Esse é o que nós fizemos Dá para nós Dê-nos Dê-nos o pata-se Este é o PLJ É isso Jou Tomas Vou dar um bilifio Não vou dar um bilifio Não vou dar um bilifio Vou dar um bilifio Bande gas! Bande gas! Bande gas! Bande gas! Bande gas! Bande gas! Do something to come out! Bande gas怎么 Voll! Bande gas! Ra снoga-a, Ra skins here. Nós estamos hoje. Isso é pra klimpar melhor, mas nos vamos agarrar o bloco para ficar lá. bonjou bonsoir no saliu E quando a Valsen, nós saímos, nós vamos fazer o fogo, nós vamos fazer o fogo. Nós vamos ganhar uma batalha, nós vamos fazer o fogo. Vamos fazer o fogo. Vamos lá. É uma nova vida. Fica a essa aí. Ah, não dá para pegar a minha mão. Essa é minha força. Ela é minha força. Ela é minha força. Você entende? Essa é minha força. Essa é minha força. um Ana Alipatájee Patájê Montenvi Thank you so much Patájê bonjour Bonsoir Chák de mouni Chák de mouni Respec poun One love Respec poun Fou patájê avon banousa De ou fin patájê banousa Yes jede egal nombre Sa'시간 film Neve gefa Play 1 ие Bonjour! Bonsoir ! Chák de mouni killa ki na live la Respec poun Respec Tout kotoabranche virus Batájê banousa Chedlin Elis Você vai compartilhar Você vai compartilhar Você vai compartilhar Em Jesus Cristo Jum Yes Corre Vamos lá Vamos compartilhar Vamos compartilhar Let's go Let's go Vamos compartilhar Vamos compartilhar Corre 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 Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos lá, vamos! E vamos lá, vamos lá! Para que vai? Vamos lá! Vamos lá! Olha ele! E vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Eaaah... Você nunca dá um... Nunca dá um... É isso aí! Power! Power! Meu poder! G1 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 Let's go Let's go ruck 집 cool as good as good as others gores good as good as goodness goodness gores cool nessa gore let's go my people go my people go mesmo que John agora que vi que God vamos fazer um pata-je um, dois, três pata-je, pata-je, pata-je pata-je para nós, vamos lá de novo para nós vamos lá de novo para nós eu ataca, eu vou me mover eu ataca, eu vou me mover você vai ver? você vai ver? você vai ver юn eu vou te mover vai para você isso agora a tacir, e a tacir em mim. Então vou Großví­tera era já! Hoje vocêtoi de Nabila, você me diz assim, eu vou te dar umaisa com a awakens! Eu vou te dar uma das coisas, e que eu vou te dar uma das coisas, e eu vou te dar uma coisa, E eu me diz assim, eu vou te dar uma das coisas, eu vou te dar uma das coisas. Você me diz assim, eu vou te dar uma das coisas, Eu vou dizer, amigas, eu vou te ver, eu vou te ver, eu vou te ver Bom dia, bom dia, não é bom dia Nós salimos Não é bom dia, nós salimos É muito bom para nós estarmos com você É muito bom Vamos ver o que está aqui É muito bom É muito bom para nós estarmos com você Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Vamos ver em uma série de pessoas que estão na live Paten, 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 Paten Paten, Paten, Paten Firma vir mil worldR da Consacyj mighty Demão paten Dá para vocês Você não faz mil worldRft Só não dê Você pode E... Patagi, 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 patagi Bonjour, bonsoir Ne pode koto branche E... Não Salio for Patagi pou nou, la gel longu pou nou Ne pode koto branche Matcha fe komanse Nou sou terrenha la Nou genon jwe ki fek Ote sou terrenha la Jamin Jouz Jasson nou salye ou Nou salye, Milande pokou patagi Milande patagi la gel longu pou nou Tout moun ki la gel avanon group Se son de champion Se son de strong people Milande Ni pokou pare tou patagi, patagi pou nou Chagren moun ki la kap mouti Genon sel poublem Noue jidete ou fred ki pou pou patagi pou nou Nou anpi moun kap salye pou 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 la gel longu pou Nou dimensi avek an dolfin Do ri Do 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 irye Do irye E sa? Moun si nou dimensi patagi pou nou Nou salye jo An sanjeme Esko patagi pou nou deja cheri Nou kon salye deja Nou kon salye deja Nou kon salye deja Le arrive Le arrive Le arrive Po nou patagi Nou kon goup moun ki derefize Ki te traval la tombe Malge baga la difisil Yo toujou la avek nou Joslan Paul se ou nan yo Ki pa jam pa la Osdin Thomas se ou nan yo Patage pou nou Se si jantimoli se ou nan yo Mes anmi nou di bon die Mersi pou pa ket disanj Sa yo le met sou la ter Paske le kon salye La ta sipose krasye Gen de se de moun ki di non En bespa krasye Trezan pa trejou Trezan pa trejou Mes anmi Ooy Anen le be 24 la barine Pou nou tout bon vwe Nou fè de aksidan On mwa A pou on lot Mesi nou la Se grase bon die Ben konsante si posi Fè di bata la Jos apresen nou la toujou Si nou la se paske nou bon Mesi pa bon die Fè nou grase Kote m fè aksidan Gen plizyen moun le Fè aksidan Se mou yo mouri Men grase a die Pa gen la mò Pa gen la mò Gen zokase Men nou pa mouri Mbab bomanti Tout sor gen pou fè Se fel Mte gen chet pou mte fete Fèt mwen Fèt mwen se 6 desam Ki se pasi Amdi nou mbab selebre Map kite pou lot ane 6 desam Mbi se kpase Men man Ke pa men mwen lot ane Ta vè di an Yen pa garanti Jou e ase lo konen Se sam dou Mwè grep fèt mwen te pasi Am bat selebre Mbab fè fèt Paske mde di map Tant 6 desam Mman ke pa 6 desam Kabine la Men zami La vi wè bay chans Tout sor gen pou fè se fel Pagan yen ki garanti So wè madem moun di I love you So wè pititou do I love you So wè marou di I love you Paso kakite kè la Men pa garanti Wap entre Chak jou espire son Gras bon di fè Chak jou espire son Gras bon di fè Ou pa jen mou kontak Pè l pase de mè si deve So wè moun kou tu remen Di ou remen pa dan Konya la Paske demen se pa garanti Les om fragil La vi les om fragil Jou e al pa garanti Akseman la Ou pa konen kè l pase Apri de zetan Gone ki moute Li di kwa Chak 6 et 55 Li di kwa Chak 6 et 55 Li di kwa Apri moun di te Jusk apri Ou pa konen kè lè Ou pa konen kè lè La pase la 24-22 Sa vreman grave Mes amè Bagay yo tè chanjè Bagay yo tè chanjè Mes amè Ou pa jen mou konen Wom ki gen madè moun Kwa pase tavel Pase tavel Mou fè de axidak Sèman la Ti an moun pa kanpe Ti an moun pa kanpe Ti an moun pa kanpe Nek ki la Ou kounya la Ou gen madè moun Pase tavek li Ou gen marou Pase tavek li Ou gen pititou Pase tavek li An yen pa garanti An yen pa garanti La yè fè nou konen Jan nou te vinyen Kon sa nou prale Toutou ni nou te vinyen Sè toutou ni nou prale Pa blie Pa blie Pa blie Pa blie La vi son kado moun Di ba ou Ou ka pa moun get Tape ou etire Ou ka met ton kop sou kanè Ou Pon ou prale Ou ap deplase An pou get Tape di vi ou Pagen yen ki garanti Pagen yen ki garanti Di madè moun remen Di ma ou remen Mou pa ra kompren Voun deg marie Lige madèmi nan ka la Lige maril nan ka la Maril si el min Madèmi si el min Sa pa fè sens pou mwen On fou te maria vel On degout te maria vel Kare man nan men kay Kounya nou pa Se dan koum ta dou Se wou met Se voisin nou yen Dan ka la Sa pa ka fè sens Zanmim Fèm konfians Deme se pa garanti Son bagan map dou la Sa son mach la Di ma expliko la Mapa expliko mach la te Mapa expliko mach la te Zanmim Se mach la Di ma expliko La vi telman fragil Pagen yen ki garanti Kwe sam dou la Kounya so gen pitou Di pitou tou remen Kounya so gen mamon Reli mamon dou remen So gen papo reli papo dou remen So gon fami Reli lou di lou remen Parce que deme se pa garanti Deme se wou pa kon koutou apie Zanmim Deme se wou pa kon koutou apie Mwa dem map dou zanmim Mou fè de aksidan la Zanmim Mou fè ou nan fevriye Pa sa? Mou fè ou nan janvier Desanmi janvier fevriye Mou fè ou nan janvier Mou fè ou nan fevriye Zanmi pam Pa pa te tou problem Pa pa te tou problem zanmim Vin ou vini Viv via Pa se si tetou Bil te la Bil ap la Bil ap toujou la Ou te vin jen bil la Bil ap toujou la zanmim Pa tou etou pou anyen Pa kite Pa kite poblem Poblem zanmim Se yon pou pou bai poblem Poblem Tout moun ki te a los Etazini Tout moun ki te a atre an van yo Tout moun ki pat gen papie Ou moun ki fè kate nan bay den Pa pa te tou problem zanmim Pa pa te tou problem Paske map dou yon semp bagay Se bondye te ki ta fe parasyon pou ou Cha k fou antri Bondye ke fe parasyon pou ou Sa ve di kou te bondye Fon fe parasyon pou ou Tout bagay pa chepal Mashe bien Donye pam se kon nou bak Onen Regle Plan Elmi ya Se pou fò toujou stresi Plan elmi ya Se pou fò obliye Vivi ou Plan elmi ya Se pou fò obliye Soukri avek imaj bondye E map diyon sel bagay Toujou sonje sa map doula la Anvonte la bil te la Lovini an bil la Lou pre alou ap kite bil la Mba di kwa pou pa travay Se pa samedi Mba di pou pa fe Se pa samedi Men mdou Pa patouye te tou Pa patouye te tou Priye Travay di Remet bondye res la Sa sen mon kafè Pa patouye te tou Pa patouye te tou De pou fe parti pa la Monde ya fe parti pa la Pa patouye te tou Pa stresi Ap toujou gen bil Pa blye sam dou la Pa blye sam dou la Souf de vi ya Son kado Bou di ba ou Ba ou Gen moun ki telman tiye te tu Y ap stresi de la vi Y ap stresi de sousi la vi Y ap stresi de bil Y ap stresi de dekay Y oublye ju vi yo Y oublye ju vi yo Le ou pre alialize Pou ta ju vi yo Sa k pase Y ouke ta gran moun Y ouke ta ken problem Ze mab dou sa Bou di ze konen Ke ou te fet Fem konfians Sou a ziou pa gen plis valè Ke ou mem Fem konfians Sou a ziou pa plante Recolte Cheni pa plante Recolte Mouj pa plante Recolte Krapou pa plante Recolte Et prassou Li pa plante Recolte Tout manje Ou ma vek prassou Sa gen plis potens Sa gen plis valè Sa mi pa mjou nejou di Alam nefou kompren Ke la vi son kado Pa blye sa Soublye tout bagay Souje pou viv Souje pou viv Souje pou viv Kile nefou pran san Pou manjou On blabla panje Sile nefou pran san Ou pran san Pou liyon liv Kile nefou pran san Pou liyon som Kile nefou pran san Pou priye bondi Kile nefou pran san Pou pala piti tou Ou toujou an kouri Ou kouri Ou kouri Se plan el miyan sa Ou menm ki fe kitan na iti Ou menm ki os etazini Ou menm ki la vi ven na iti Anko Se konsa plan planifiye Sonje Lo ale yon sistem Ou pa kou pren Sistem nan Se pose ou Ou fè kate yon sistem nan Pose ou Passo pou kou konke Sistem nan Faksyone Etazini Se pigou universite Ki ka existe Sonje Lo fè krivé nan PIA Pa al pran kredi kat Lo fè krivé nan PIA Pa al pran go Machin Lo fè krivé nan PIA Si son bo pot Kako bo pot Pa vive pou fè Moun wezan mim Pa vive pou fè Moun we Men vive pou fè Bondye we Sou vi pou fè Le zon plezi Wap mouri Lo vive pou fè Bondye plezi Wap vive pou lè ten Pou lè ten Itè Sa se mach la Vi mab espliko la Yon magay la Te ma palo la Se mach la vi Ou e la vi a Fò pri dan la den Soublye tout samdou Sonje An yon pa garanti An yon pa garanti Zan mim An yon pa garanti An yon pa garanti Gye moun kap gade nou la Yon telman Travay Yon telman stresse Yon blye vive Yon blye vive Yon blye vive Yon blye pou tout moun nep Yon blye vive Yon stresse Gade tout moun Bate tu problem Mab zon bagay Pas pabye tout samdou la An yon la Bil de existe Pendon vi la bil existe Pendon pralibi ap existe Gye le sey de detension Sey ou kèche tansyon Gye le sey de sic Sey ou kèche tansyon Sey ou kèche tansyon Mwèm lèm labi yos etazini Gou bakke pou lèm pat kalade yo O papo de mim sa que me pate kaladeyo A vida de mim que não soupira, mas vocês têm muito de se NASA em Biguasuras, apenas en est Fedar Moms e Galvez Usa, até encontrar as grandes lights. Só que esse minhas dinheiro de ganhar seusnessos a gente stakes 72 a ponte da cânça. Só que essas pessoas têm muito de recepcionar seus gastos em Campos, A macrítica dos meses, para dizer que eles têm mais que a lensões que não podem ganhar seus fulfilled. Só que isso toda a gente quais as grandes participantes a gente?' Só que essa toda temiasDA sua disposição em Coliferica. Mas muitos senhores13 meus anunos em cartangem, eu glassinei num an um a uma at��니다 em 5 ou 6 ou 7 anos mais eles viram que eles não chegam. Eles peguem de organize estarem pessoas. Cé la problema essa! Esse criticism vai começar! Ou fazer nossas perguntas, ou se� a gente tem a gente não ou se fala aqui nessa! Ou se você vai estar aqui em talителя, ou se você faz uma cockawa! Para dar a forma! Addir a cama! Nós 20ksen suachos ficaram topando os Estados Unidos mas quando nesse mundo produzido ele não é francesco difícil ele não é francesco difícil nesses fatores fixos assim você está arr Betruda Não... MAP DOO SA ZAN MIM, PAGAN YEC FASIL LA LA VI E GON BAKAY FASIL, WAP PEDIL FASIL E GON BAKAY OJWEN NI FASIL, WOMETE GON BAKAY OUELI PASIANCE GON BAKAY OUELI PASIANCE POUBLEM LEZ OM KI FE LZ OM BAK ARRIVE LEZ OM TUJOU EN COMPETUSYON LEZ OM TUJOU KOUS SA MAP DI A SEVERITE BLENDE, BLENDE KABAP TEMRE SA MAP DI A BLENDE KABAP TEMRE SA MAP DI A ANPILE FOA NO SU MOTO A ANPILE FOA NO SU MOTO A GON MACHINE DEVAN NOU MACHINE DEVAN DOUSEMEN LEZ OM NOU BA ON TIT GAS POU NALLE MACHINE DEVAN PESE SA VE DI LES OM SE KONSA AWE LEZ OM POU CONTINA OUT LA PAP BAY GAS LEZ OM POU CONTINA OUT LA YAP MACHINE DEVAN NOU MAL DEPU YON LOK POU NAP MACHINE DEVAN KONTE YAP MACHINE DEVAN PESE YAP BAY GAS TOU SA SE REALITEM DOULA SA SE BAGAY SERYER PRESKE MACHINE MOU NAVEK BENDE NOUJWEN MACHINE DEVAN KOU RIPITI DEPU NOU BA ON TIT GAS POU NALLE LI YEN KOMPETISYON AVEK NOU SA SE LA VI YEN PIL MOUN OU PA NAN KOMPETISYON OU PA NAN KOMPETISYON AVEK MOUN OU PA NAN KOMPETISYON AVEK MOUN JOU PO SE JOU PO OU WAP GRIFE NAN JOU PO OU JOU PO SE JOU PO OU OU METTE DOU MOU NA BRIYE JOU POU L BRIYE FESO GEN POU FE DEBOU FESO GEN POU FE WAP GRIFE JO DI A POU YO DE MEN SEVE POU YO FO MEN DAN PIL MOUN PA AL FE WE PRONSAN OU POZE OU TRAVAY DI JO YON KA MACHE A MACHE GEN MOUN NAN LOW YELAP KOURI YA I BAT TOU KOMMENSE KOURI SE MACHE EL TOU MACHE EL TOU MACHE POU LTE SWE POU KA KOMMENSE KOURI AYE DEBOU TOU KOMMENSE KOURI JE NOU AP GEN BOUBLEM PASSE GON BA YOLI FO STRES KOA FO KOMMENSE KOURI FO KOMMENSE POU VIN SWE ME WEMM KOMMENSE KOURI SE LO PRAN FO KOMMEN POT NEPOT GO DE CHIRI SOMEM NE PARE NEPOT GO DE CHIRI KOMMEN POT GO DE CHIRI JO POUL A LA PRIVI OU MIEN LE YON TOU BEBE FAIT OU JALELI AVLAMACHE GEN MOUN NON LI A FAIT OU TOI VE A LITRANGER OU TOI BES HI OU BOGAMACHE OU PAKA MACHE OU BEBEA FAIT OU BEBEA FAIT OU BEBEA FAIT OBEBEA A FAITSA LO COMMENTE SE FAIT serial бывam a Sheboli比如. Souvent apre o suje nau apres dia muutam seus boda pi집na apres a Marqiu Puk здоровczenia optimize sabei Sama right ele bb se seus bans é Ele bebe ap. Advo que você não vai fazer palpanques? Você não vai achar. Não. E aí, de... Vamos achar quebra- Eu vou distribuir com a Prosув stole. Algunas pessoas gostam de ônibas. O que você acha? Você acha que você acha? Você acha que você acha que você acha? Lê por lá prive Lê por lá Gê por live Ok? Lê por lá prive Eu mabdi moun E mdi samedi Mdi sa plizé fwa Na la vla lá Pagi moun ki persevere Ki va prive Pagi moun ki persevere Ki va prive La vi ba fe kado Bambdi lankov Pagi moun ki persevere Ki va prive Verite Pagi moun ki persevere Pagi moun ki persevere Pagi moun ki persevere Que faz sentido Você quer fazer 20 anos A perseverar na evangil 30 anos, 40 anos 50 anos 60 anos, 79 anos Você quer fazer 100 anos Depi do chito e do bai vag Você quer perseverar Entra na batalha é você Mas é o ritmo da batalha Você quer dizer que você quer ver Entra na batalha é você Mas é o ritmo da batalha Or se você quer entrar na batalha Para fazer 100 anos Para não chegar na batalha Para dar uma vez E você quer ir embora E você quer sair filhos Só não Pierre, você quer ir embora A uh você quer ir embora Você quer ir embora Entra na batalha é você Mas é continuar a batalha se um bando se um bando sim 1, 2, eu não faço nada. Eu não faço nada. Se você não faz todo o assunto, você vai continuar a fazer algo. Você vai ter uma marcha. Você vai ter uma marcha. Porque a vitória é a perseverança. Você vai ter uma boa Samaritância? Você vai ter uma boa Samaritância? Você vai ter uma boa. porque eu sempre perséverei. Exemplo, eu faço live. Solé chode, eu faço live. Na apli, eu faço live. Na boca, eu faço live. No pipa, eu faço live. Na liga, eu faço live. Na noiva, eu faço live. Eu faço live. Eu faço 10 mil pessoas, eu faço live. Eu faço 15 mil pessoas, eu faço live. lê mê 20 mil môn, lê mê fê lê mê 700 môn, lê mê fê lê mê 800 môn, lê mê fê lê mê 200 môn. E tout secret la a vi, se non continue batay. Sou entre nan université, apre 4 wap gradye, ou fê 3 an e demi, e sou wap gradye. Mê mê na ak si dam fê lê. Dezem ak si dam fê lê. Dezem ak si dam fê a mal fê lê. Dami bamb, sa ap di la li bon pou tou moun ki kwen na bon di, el mê m bon pou moun ki pa mén kwen na bon di, gen moun ki yeti es ki pa kwen ki kon kwen na bon di, des ke el travaye. Lapre isi, sa ap di sond de kwen na bon di, pa kwen na bon di, de pou travaye, pou travaye di, wap manje. Sa ap di sond de kesyon, pou moun nan ou, sa ap di sond de kesyon, es ke moun nan se kretien, pa kretien, gade, sa yi pa moun lop, ki tou de kwen na bon di, ou pa kwen na bon di, de pou travaye di, nan gye ki bagan apre isi. Ou kapare, sou wame kwen sou nan bon di, ou kapare venansel, sa son lot bagay. Ou kapare venansel, Ou kapare venansel, sa son lot bagay. Mê, travaye, ou pa kapare isi. E pa kon moun ki fes siksep aksidan. Mèm si bon di bon ta lan. Mèm si bon di bon ta lan. A palo vini foun alè min. E pa konige ban ta lan. Kwen ekぎ book a kwen saan. Kwenichi ki ki kwen, fok nan di, I a kwenye ti, es i jani! Kweneri ti, ki kwenye? A pwenye, us i si ou ga dobye le like. Sapt, dap nou. Ano wa li la, A gente começa a fazer um defeito. Sim Não, 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 não. Vamos lá, vamos lá. Aqui? Sim, aqui. Aqui. Oh, não é? Você está falando de balanças? Sim, é bom. Não, não. Não, não. Não, não. Clos rústos. Não, não, não. Celera as ngulhas. Queremos funcionar de cima. Não que dizer que isso ia? QueII não, sem? Você assiste a saído daqui? Sim, sim. Vamos lá. Vamos lá? Vamos lá. Você vai indo pra você. Caravera quem é claro. Sim! Cara, é preciso ir aí. Vamos lá para você. não foi bom. Eu estou de ouvir aqui. Eu tô agora? Entendemos aqui, vamos lá. Você vê lá, gente? Onde é? Onde é? Isso nos faz NBS do vem lá. hoje vamos lá vamos lá vamos a ter voltas já mudou em seus bundos vamos atrak a gente vamos ver an sewniste para nós nos fazer isso vamos finish our... nós vamos falar isso vamos fazer isso vamos fazer isso vamos nos fazer isso vamos finish発 para nós vamos vamos finite na mesma aqui Não falha com a gente quanto mais Eu falei com ela Mas eu disse hoje Eu estava aqui, com ela Eu quero falar com ela Eu dizem também Eu tenho aqui Eu quero falar aqui Vamos lá Nós estamos lá Nós estamos lá Bom dia E vamos conversar Então nós estamos aqui Dizendo que nós vamos Para que nós não vamos Para que nós vamos fazer Para que nós vamos fazer E nós vamos fazer A primeira vez Nós vamos fazer Que nós vamos fazer Nós vamos fazer Nós sempre nos reunimos com nós O que são nós mesmos nós mesmos que Blessamos Que nós nos sofremos É assim que nós fazemos Nós somos alguns Se você comprena o seu corpo Isso é um pouco tempo E vamos fazer um pouco de tempo Nós temos que não entender isto Mas nós temos que comprena Então estamos falando Como se interesse você deve ter um pouco de tempo Ou seja, nós temos que não serão Mas nós temos que ter uma boa detalha Mas nós temos que ter uma boa detalha E nós temos que ter um detalhe E nós vamos fazer um pouco de tempo Você comprena Se nós viramos, nós viramos comigo. E nós viramos, nós viramos aqui, é problemas, porque nós viramos nos seus remédios. Porque nós viramos em remédios, porque nós viramos aqui. Então, aqueles que nós viramos nos mais a gente. Nós temos sete 5 dólares, nós temos 100 mil, Nipote salye a Noun toujou gen preve E menm si ouwe nou pa mouti live Men nou fe video nou gen preve Men moun sa ou yo menm E yo Mpense ki dosye yo ate vreman tris E li te boulevesan pil moun E m di nan pil atak Pas ki lem fe live la M genan pil moun Zye yo Zizye yo Se souti demoiselle salye O kompren? E genan pil moun Sa kem di nou sa tou Non pa gombay pou lkita non? La fonti paletou piti Non fomete plisye bloc E Ouwe jis pou li menm plis Men nou pa telman dire E Jan nou dou la Mpren pil difficulte pou demoiselle sa Pas ki Si ou nan live la ou kompren ou adi ou kompren Men ki sa ki pasye an pil fwa Ou el wap fe live la genan pil bon moun Men genan pil moun ki pa ke Ape genan pil mouve moun Mouve moun yo Lour live Afe kon moun Yo pa menm beje kon Ni an ni si Beba yo dou yo dou kwa ke Mbeje demoiselle la Bamb demoiselle la Mpren kon si Sou koupren ou adi ou kompren Gen moun nan li menm Ki kompren kava la ki di ok Bamb kon si respet pou ma ken son Ou kompren si ma pou foun baga ma palan saman Ki pa an problem Mbeje moun kon sal dou I do pal demoiselle la Demoiselle la Demoiselle la fe la vwe la Lime mbeje Lime di non ba yo pa fek kon sa Ou ma kem de gam Bambayen dou sa wadim Jouwem Pas ki Gen moun takou Gen ap pil garso ki jouwem Ki di ma pil betiz Demi mi foun ti la vwek on ti jen fi Tankou m kon fè la vwek Demoiselle tankou ki plis 17-18 tan Jou jouwem ap pil fwa ou jouwem Pou ki sa Pas ki mou pa bai on nimi o telefon moun yo Ou kompren? Pas ki mou pa bai on nimi o telefon moun yo Mbe mpaka Mpaka jis Pren nimi o telefon moun yo Pou mba ou Si mou pa telefon Mou napiye la Mou ka dis apiye con sa E sa ve di Sa ve di Nou di sa Gen ap pil moun ki kompren nou Gen ap pil moun ki pa kompren nou Ou kompren? Tankou lè nou foun live Preman moun yo bagen yo telefon Dezem nan tou mou men Mou pa bai kontak moun yo On fason Lom pa gare arrive Ou me di apres Di kwa si ma ken son Tankou lè moun ki pa se son bon ide Tankou lè mbaba moun yo Kontak moun yo Sou dako Di wou dako maken Sou pa dako di nom pa dako Tankou gen ap pil moun ki Mbe jen demoiselle la Mbe jen demoiselle la Mbe jen al kout moun Mbe jen demoiselle la Ki ven moun la vi impossible Ki ven moun la vi impossible Ou kompren? E Ou kompren? Sa ve di Moun pak a fon live Avek yon moun Ave kou na pou man I pren moun am vide E gen moun api ldo ki di mbetiz Ki di map degaje moun jen yo kan mèm Demoiselle moun dou sa Moun dou sa madame Mou kontra avek nou Map tou kontra avek nou Sinou men al Pren kontak avek moun Sa se afe pa nou Sinou ba yive nou Se nou men Mou de sam dou la? Oui Sa ve di Nou men le nou fè de gavay la Mou oblije Proteje tete moun Paske nepot sa passe La jistise moun yabine leve Moun yabine toy Kompren? Sa ve di nou men Moun kontan tout moun ki te supporte Tout moun ki te ede E nou men Moun Mou metete doun nou pozisyon Pou nou fè moun yon salye Moun granjou Kete sa jete sa La ki nan pou sa jete E Jodi a la si Moun granjou Kete moun ki te konsene E sa se Janou dou la E Si poun moun yote vouye Nou asire nou E nou men Nou Nou wale fè Nou sase li men Ou ke nou wale asire Mou ke moun konti videyo Jiste pou sekirite pa moun O kompren? Sa se sa moun yote vouye Ba nou nou asire ke Nou jen ni M asire ke Mou ma kontine visite nou Ou ale l'hôpital M ap asire A m ap asire Ke demoiselle ali Yem fason ka habite Afek l'ekol li Ou kompren? Oui Sotan men di moun yote Ki vouye Si poa pou ou Pase gen pin moun sa De fè ou mal E sotan men di moun sa ou Mou ta men di yo Mersi Pou bon je toujou Ba yo fotinite Pou yo toujou Travay Pou bon je meten Nan men yo Pou yo ka toujou Ba yo nou Pou yo ka toujou Ba yo nou Pou yo ka toujou Ba yo tout moun Tout moun E ki sotan men di moun yote E ki Ki Sipote Ki te pran dosyo la An men Ki te fè jes Ou il pa tampil Men kambem Moun ki te fè jes yo Nou remes yo Moun di mersi Pou yo ka toujou Joun yon opportunite Pou yo joun Pou yo joun Mim si yi po de jodi a yon Kafem o kado Pou yo joun Yon lot ki pi plis Yon lot le anko Mop prier pou yo tou Nen bitou mab di mersi Mersi a tout moun ki ta bgade Mim lè te gevi yo koze ki ta pale Mersi Mersi yon pil Mim lè te gevi yo Avek moun sa yo E Noun te gen do abaye ou jes la Sa nou pa fè ou pale Mèm pas se ke jans Sityasyon yon te pou matri Sela Gyan pil moun ki te konsene Gyan pil moun ki te besyon Gyan pil moun E ki te Sa te domine yo E nou mèm jen nou tou la Sak pi Groupe ou nou se le nou man De se koupou yon moun E nou balil San bris San kont Paske nou pa vle skandal Ton koupou sakte jebe milen Lè son jen Si moun tout moun vle Ede Mè yo pa vle pas se pa nou mèm Pasita ki es ki pon agi Ki es ki pon tout fredi Ki es ki pon ouve yon Abbi se nou Ki es ki pon la bwa Akzid dan tout bagay sa ou Se nou mèm Nou kontan E jojinet Ekrem so watap la tande Pitan Nou gom komisyon vou E yo konbran So Nou kontan O konbran E ki den de mou Tan mè di moun yo Pase nou vle alé Konen yon pa ka pitapok nou alé Ti den de moun mè di yon O bon je ba o kouraj O yo traval O yo bay lot moun Ki mèm jantan kou mwen mèm Ki sou baton Paske se vakon sammde Nda mèm pou yo toujou O bon je ba o kouraj Nan ou ti a fè nan chèmè O bon je dirige O nan tout kalamite Nan tout kombat E Bon Nou remes si tout moun ki la E Menti wap fer li Nan vi wap E wap Toujou bay On ti prev On ti video Koum moun karin kom prev E E Nou 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 E Vinye la Nou vle tout moun ki la Tant desan ap diya Tant desan ap diya Jodi am vin la E Moun vle pou nou tout kap tan desan ap diya pou nouver Zorye nou pou nou da desan ap diya Nou toujou vin nan raje de si de kote nou e de moun Mou pas si patan moun vin la avek moun bi ou moun gade Mou pa trop kompren Mou pa trop kompren nan Parfwa ou moun kon 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 problem Po ou moun li pa konvenk Mou pa konti nou koum Moun Hei dimande nou moun ki la Pou edem foun jijjman Se debagay Se oubi moun moun mali Oubi moun moun Nap din kontinye alpa lavele Nou ben na fon konklisyon Ou kakak jizdi moui Ou kakak jizdi moui Lebo di moui nou kyal fel Lem zaki sam le ti Mou moun son moun lense on live Mou kon ap sofre Mou moun ton kon ferre Gen pi moun konpate tuyo Moun di moun yo pa gen problem Moun yo gen problem Gen moun kon paret Eu digo, eu quero que você tenha tão mal, ou seja, eu não vou deixar de se ouvir, mas não me pareça de se ouvir. É isso que eu fico, isso me desluxas. Mas mesmo isso é para mim. Mas aqui eu vou ficar sem o leitra. Mas isso não é para veritê. Eu não vou ver disso. Eu vou deixar de se ouvir em uma empresa, não vou deixar de se ouvir algumas pessoas. Eu vou deixar de se ouvir, não vou deixar de se ouvir a fazer isso. Mas em uma empresa, eu vou fazer a trompa-tê-la. Eu vou deixar de se ouvir em cá. não é que diz sim, mas é claro. Se nós não faz sentido, não é que isso não faz sentido, não é que você não faz sentido. Você está decepcionando. Você compreende? Porque os pessoas me falam que não vão ficar lá. O destino é que é um mundo que tem que irá para a gente, ou é que são seus planos. Você compreende isso? Porque um pouco, você sofre tudo. Depois que você tem que fazer isso, a gente tem que fazer problemas. Isso é verdade, mas é que é verdade. porque eu tenho que falar sobre todo mundo aqui porque eu também vou te dizer que não é possível eu quero dizer que você não é de安定ador você está me envolvendo? eu estou seguindo eu? para que eu venha com minha vida desde o começo mas dizemos que você não está na mão わ na mão não pode ser uma dígação, não pode ser uma dígação é só nós mesmo que dizemos que eu não vou pregnancy mas já estão vir no lado através de minha sítia-se que eu fiz eu vim, eu vim para o que é isso, porque ele mesmo vai me derrubar, você entende? Eu vou derrubar, porque todo tempo eu vou derrubar, ok? Nós estamos com nós, mas os olhos são muito claros para nós estarmos com nós, para nós tentarmos, nós estamos com nós, eu vou derrubar nós, eu vou derrubar nós, e se eu vir, eu vou derrubar 10 ou 15 pessoas, que dizem nós, nós temos que ter confiança, eu tenho que ter confiança, eu tenho que ter a minha mão, você entende? quero ver o que é que eles estão? eles estão com vocês? euабот preciso ter atendido eles estão com vocês eu não posso dizer a minha apple festa com a montagem A água. A água. A água. A água. É a água. Vou perder a água. Jacqui. Quem que fez essa feminina? Dama? Vamos avançar mais rápido para nos contarmos. Nós não podemos correr para o jujimento. Nós não podemos falar sobre a letra de bom dia. Ok. Como você faz com a Damsa? Porque as pessoas não falam de mal. Ok. Como você faz com a Damsa? Damsa é bom dia bem. Eu conheço quase uma semana depois, desde que eu te expliquei o problema de Damsa. Mas isso significa que o problema de Damsa, eu te expliquei aqui. Eu te expliquei aqui. Eu te expliquei aqui. As pessoas que eu te expliquei aqui, é por isso que eu te jovem. Eu tenho a impressão que, porque Damsa vive realmente. As pessoas que eu te expliquei aqui. Ok. Nós nos vamos. Ok. Porque todos vocês estão fazendo isso. Nós vamos ver. Porque você também deve ser que você estávamos em casa. Porque você não deve ser bem que você estávamos em casa. Você tiver uma boa compreensão. Isso é você que faz isso. oAN eles realmente lançam não a ver hoje o que vocês fizeram mas ela muita veridade o que vocês fizeram Nesse caso a quem faz uma rua contra a unha, No caso falセ Board do ב� Wasser, Mas isso não precisa de uma juicita!!! Que Really? Beleza para fazer o value, Porque isso é porque!!! Quando você passa a um homem, Francisco vai dizer o que ele colocou a unha con micro dehoot do que a um homem Monster, O homem vai cortar este vídeo e? Isso vai dizer... Leonor manso para o trabalho Para eu depender a gente E arred休息 voor a todos os artistas Quem thinks o którym rod thou использовать Quem acha du sozial sendo uma boa samaritã? Quem acha do que ela... Quando está aqui pelo menos a Collectão Eu nunca me entre dar Bloco. Bloco. No Falei. No Falei. No Falei. os animais, após a oportunidade de se acender do Windows, E esse pessoal vai tratar de falar, eles olham, e nós vamos sadçar coisas aqui, e aí nós vamos fazer isso, nós vamos fazer isso, e aí nós vamos fazer isso, o que eu não estou aqui, eu não estou aqui. Eu não estou aqui. Então, eu estou aqui. Então, se eu não estou aqui, eu estou aqui, eu vou te chamar de bom dia. E eu estou aqui. Você compreende isso aqui? Ok. Vamos falar muito para nós. E vamos falar muito. Ok, o que você está aqui? 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 Você tem que ter algum problema? Eu estou aqui. Ok. Ok. E... Quem é que você está aqui? O que você está aqui? O que você está aqui? Eu estou aqui. Eu estou aqui. Ok. No meu dia, mas é amoroso. Vamos lá, vamos nos dar um monte de sorpresa de mim e ir a levar um bagagem de soleira para dormir e ir para comer. Vamos lá, vamos nos aumentar um bagagem, vamos nos dar um wille. Vamos lá, vamos lá. Não vamos lá, vamos lá. Vamos lá! Vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá. o 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 demonstração que as impressionantes são Se son de mão sensível. Ou seja, Cote trezor, Se é o que querè. Se caviar o saul man, Ele não faz o certo setup. Se bagário é que a gente tem um досulho Ou não vai ter o fato de você irá. Beleza para todo mundo. A gente vai falar. 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 E a gente vai falar. A gente vai falar. A gente vai falar. Não é a gente vai falar. Não, não tem que conhecer quem não tem sentir. Tu sabes que eu não posso impactar de você, überhaupt? Tudo isso do que vocêive empresas não tem atirado. His programas não tem atirado ou ao conteramentalismos, tudo isso que você viu na vantagem de você, tem que ter que perceber que você vai fazer. Mési pou prezansou On jou ou gen pou gen pou ede On jou ou gen pou Gen moun kapgade mna ki te kafete Sa pliske mou menm Gen moun y gonne lèm Gmou so ap fe alè an dan moun E sa mtave le fetou Vale moun konèk vetou na Haiti Si pi to Haiti te bon la Sekirite mou Pouwe chak semen Si ma gon moun ki tap desan la vi na Haiti Vi nfe de yu avem Pouwe si pa gon moun ki tap desan Vi nfe de yu avek Fredikson Pouwe gen moun ki tap desan Vi nfe de yu avek lot moun kap edi Gen moun seke ou Gen moun ki reme pe il Gen moun ki ema Haiti Gen moun ki ema Isen Si yo ba te kondap fe fete alè sa Mbalop ka fete alè sa Cha jou Mbalop ka pap fel Gen bon patriote Gen patriote si gen bon patriote E se patriote ki fe mka fete alè sa Se patriote ki ka fete Se moun nan reme pe il Se moun reme haiti Se moun reme pe il Se moun reme haiti Se moun reme ke kriye Se moun ame haiti Se moun reme haiti Já tem olga pra atamericanas. Sim, sim. Já que não se conheça mais coisa? Já conheço tempo até o tempo? Já��oiei para certes no calor da galera, pois não é costsamos por aqui. Então os outros que ficam diferentes,ことes que ficam diferentes, O Brasil destinations. Se a atar baixa em um diaffermos, sóYou responder por lágrimas! Você pode te fazer um dia experiences de三 dias a الش sticks, mas você gosta de uma das jaka fãs. Não vai gráver para divulgar você mesmo. Não vai gráver para o qualificado. Não vai gráver para o qualificado. Ele não fez o quadrado. Ele fez o quadrado ali. Ele vai gráver para o quadrado. Se como um homem, não pode imaginar! Ele não vai agarrar o quadrado para a equipe. Você não compreende? Ele não pode fazer isso por conta. Ele não pode fazer isso por conta. Ele não pode fazer isso por conta. Ele não pode fazer isso. Quem é que continua para trabalhar cada dia? Quem é que fica a palavra para milhares de seus pimos? para quem você fez isso... ou por parte da tela postada... onde você fez que você heavens... 1, 11 feb wirtائica... Temos antes que eu vou ficar Billye... earlier... 1 agora do time do time... 2 agora do time 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 Três anos? Três anos, você trabalha? Três anos. Isso é uma criança, não? Eu sou uma criança, você bebe uma maritinha. Três anos? Três anos. Talvez um pouco mais une jeito que fica mais dano, um pouco mais dano, você ficava muito mais dano! Você não é pra se deixar chão! Se tecer, você fica maravilhoso! Mas... você vai viver muito bem por nós. Você vai viver muito bem por nós? Você vai viver muito bem por nós. e mande on leu up gat lave a pou bonznei a transformação na lavour mande on leu up gat lave sa yon maladi kap kap fom yon abondi a geril so lpoko geta fin formy mande pou bonnei a li mêm pw2p gat lave sa pou bonnei a gerir mar ou pw2g madem mande pou on leu up gat lave sa pou bonnei a transformação yon change manan lave pititou mande pou on leu up gat lave sa pou bonnei a protege pititou fan mou sou root kote ap kondi mande pou on leu up gat lave sa deske son lave kote ki de compassion Nós pôdem mais alguns quais morreram. Nós pegamos violência velho. Pôdem mais cinco dobrze da família. E pegamos de danxBarca, des amelas dobras. Elas as carrosas drogas do перек ski. Eu possonis� de pe gegen um mauho question ou movies para ir à prisão. Eu possonis� de ser mal люди. Acho que... Cada dia sai nossa. different times nos sapos, que você vai ter aquele telefone, Season 1 e vai ter aquele telefone... Segui que podemos ver isso aqui e comprar o choppedo, Season 2 e beber conta dos manifestos. Cada dia que falta.'" E não a pouca Fon bagay Man debondi Fon bagay Chak jour Chak jour Chak jour Chak jour Chak jour Não plis Pregen compassion Ke não divay De moun Man debondi Sa moun Jodia 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 Man debondi 26 fevriye Man debondi Abraham Jacob Pour moun Ki toujou Prezen pou lot moun Pour moun Ki toujou nan live Sa Pour moun Ki toujou Algade la pre Pour moun Nem si l pa gen Patajel Pour moun Ki toujou la Malre ke la pre Rachel Pakabay Man debondi Prezen nan la vi Noun Men jan nou Prezen nan live La pou nede moun Len nou ede moun Se Jezi Kris nou ede Man debondi 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 Sa Nou men Ki pa gen Ki tra Nou pou gen Papi pou n Travay Nou men debondi Man debondi Tout moun Ki pa Chambou Ki investi nan Travay sa Kit yo la Kit yo pat la Pour moun De chanje Cha mis Pou yo Pas yo souye Pas yo Pas yo Lour bay Vendou la Se pa gen On gen Se trava Ou travay Se ineton Se dezeton Lour bay Li Se el bay Se santo Bay Se fos Bay Se moun De feng Bagay Pou men Se sa Man debondi Jezi ya De sa Man debondi Moun Deklari sa Pou moun Ki la Ki gon Problem nan Lavo Ki gon Stres nan Lavo Ki gon Bay kap Tout manto Nan Lavo Ou Chwazi Gade La Mal go Gen Problem Pou Oublie Problem Pou Pou Gade Ou Voy 20 Dolar Voy 30 Dolar Oublie Teto Pou Gade Man debondi Interveni Pou Nan Sityasyon Vola Pas ke Lour Bly Teto Ou Sonje Pou Lour Lour Moun Bode Sipose Mande Sa Aswe Ala Afen Pou Moun Ap Gade Lav La Pache Mige Posidite Lta Vle Ede Kel Vle Ede Bonde Ou Vle Ede Se Bonde Over Pot Pou Mande Sa Aswe Ala Mande Bonde Bonde Debloke Mande Bonde Kase Chen Mande Bonde Kampi Nan May Yasa Mande Bonde Kampi Nan Lavi Petit Ou Epani Le Tout Dange De Tout Move Zani Mande Bonde Pou Jwen Papi Ou Pou Fè Pogren An Paya Meme Jave Tout Lop Monde La Dan Kite Tote Antre Nan Biden Kite Antre Pan Mexique Lop Kote Nikag Wamba Bez Nepote Kote 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 Sone Monde Kote Yon Monde Kere Monde 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 Gras Pou Fave Pou N De Blocaj Pou N Benediksyon Pou Monde 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 Fè Monde 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 Fisil Sa La Kote Giyen Piej Pou E D Pane D D D D Mal E Fè N Monde 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 Seria minha honestidade, eu não sei fazer a forma. Se você não querаться, não querendo. Você não querendo o meu Samaritan. Isso é importante para você. Isso é importante para você. Isso é importante. Não. Isso é importante para você. Não, isso é muito importante. não tudo o mundo de nada samedi alambi como plenas as que você tem de japa sermão capa e vestido ali mesmo o bom baixo mconeffon lavela ou contra mim o problema ou fácil ou bacana de forma moulina da bai mano o comelha lemba mude mona de macros adaptando a modi Você diz, para quem é isso? Quem é interessado a você? Você não tem como alguém para você dizer. Mas, você não tem que fazer isso. Você tem que fazer isso. Nós dizemos, nós agradecemos. Nós vamos nos desplazer. 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 Nós vamos nos... Assim... Ou seja, nós vamos nos desplazer. Não uns desplazer. Mas, em 9, 3 e 9, 3 e 7, 3. Nós vamos nos desplazer. E nós vamos nos desplazer. E para nós retirar isso. Aqui nós vamos, Algumas multiplicam. Vamos nos desplazer. A disappointing! Nuitos我覺得! 29.33 Kachap la vexel la, se 5.61 9.38 29.33 Kachap la vexel la, se 5.61 9.38 29.33 Mon cachla se 44.25 73.30 Benavinda Jodia Mon cachla se 44.25 73.30 Mon cachla se 44.25 73.30 44 Non, non, eskize 44.25 73.60 Eskize Mon cachla se 44.25 73.60 Eskize Mon cachla se 44.25 73.60 44.25 73, 60. Mon cash 44, 25, 73, 60. Non qui sou Mon cash a se Antoine Bena. Non prale, non selman bezwen 8 mounm ki gen bonkê, ki ou fe dam nan kado 50 ou 100 doula. E pou nou e ki jen. 8 mounm fe dam nan kado 100 doula, pou nou e ki jen ka etire nan tout kote li a la. E kasha pla avek zela se 5, 61. 9, 38. 29, 33. Kasha pla avek zela se 5, 61. 9, 38. 29, 33. Kasha pla avek zela se 5, 61. 5, 61. 9, 38. 29, 33. Kasha pla avek zela se 5, 61. 9, 38. 29 33. Kachap la vek zela se 561 9 38 29 33. 561 9 38 29 33 Non ki sou zela se Johnny Pierre Non ki sou zela se Johnny Pierre Non ki sou kachap la se Asif Mil Servis Sente Enk Asif Mil Servis Sente Enk Non Ou menm Ti ta vle re le kou niya Tan pou re le kou niya nan ni me o telefon sa Ki se 509 40 26 74 45 509 40 26 74 45 509 40 26 74 45 509 40 26 74 45 40 49 40 26 74 45 Re le kou niya nan miyo sa Di con boul a ge sou zela não tem uma vez 10 ou não tem 8 bons amarritas o que é o problema que é Maria Jean, Maria Jean o que é o problema que é o dams não é ela não vai dar-te ela não vai dar-te ela mora ela não vai dar-te ela não vai dar-te porque ela está acontecendo ela vira do mineraje mas o dams agora são que estão falando ela não tem problema por que quantidade é muito bom por que não vai dar-te ela não vai dar-te e não vai chorar para você dormir. Você está aí, mas... Devemos fazer isso. Eu vou fazer isso. Então, você está aqui. Você está aqui. E... Você está aqui. Olha, eu vou fazer isso. Você está aqui. 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 Você está naquele lugar. Eu não mas quando você está aqui, senhor Benalian, está aqui. Você esteja aqui. Você vai falar que você tem que ela está aqui assim ? Número telefone é 509, 4026, 7445, 509, 4026, 7445. 509, 4026, 7445. Reli kounia di, koum mwa plage pou dam nan tan pou. Ou mwen ki tavle fè yon transfer tou. Ou mwen ki tavle fè yon transfer. Número acé 509, 4026, 7445. Mè si an pil nou gen ou moun ki foun bel bagay. Wilne, Vasli, Yana, Titis ki di, mwen fè yon ve pou petit garson m nan mvou el sou zel la. Gou baga ou di la, wé? Nan nantigason sa, li mèm li foun ve. Ou t'a dit? Li foun ve sou dout sou nantigason sa. Ti a di pou petit garson nan foun ve. Ouwe. Si e goun nou ki foun jè sou titok mbak alil paske, Li, li long. Titok lakén di fwa nou yo long. Ti a di pou petit garson. Tel mwen li di, mwen lagi yon bagay sou zel la. Mbak alil nou yon nou. Ti a di. Bézabi. Ado ou... Ado ou juye dam la alè. On nou fè sa. Boa noite. o lado, pra frente não mande ela aí goeira Atee ela pra você sair da situação a gente aqui com ele Atee ela Atee ela O que você fala não? Porque você sabe que vai ficar por aqui. Não é isso. Não é isso. Atenção de um bom dia. Atenção de um bom dia. Ano e de meza, ano e de, ano e de, ano e de, ano e de Kachap la vek zela, se 561 938, 2933 Kachap la vek zela, se 561 561 938 2933 On gidi, bel trabalho, men elas Onde strony vem, vai to vek, poema Onde quando vem vem, vai to vek! Vos teus quem vai te ajudar, nem se, nem você não irá Ele não vai virar, não vai virar como isso É isso aqui Ele não vai virar como isso, mas não vai virar como isso Ele não vai virar como isso O que as pessoas vão virar aqui, por lá Pelo futuro que nas e das coisas Eu não vou virar o que ela vem Não, porque eu fico com confiança. Nós temos que ter 50% de cada dia. Ter 60% de cada dia. 70% de cada dia. Quem guarda nós, cada dia, quer fazer mal. Quem vai ter que guarda nós. Mas, quem guarda nós. Quem guarda nós. Hum hum. Mas a gente que está aqui, que está aqui, E.D. Ou a ver que nós estamos aqui. Ou a ver que nós estamos aqui. Ou a ver que nós estamos aqui. E. Ou a estamos aqui. 509. 4026. 7445. 509. 4026. 7445. 509. 4026. 7445. 509. 4026. 7445. 509. 4026. 7445. 509. 4026. 7445. Nós vamos ver que nós vamos ver. Vamos ver a ver a map. E.D. ân. 509. 609. 509. 552. 649. É ele mesmo. É ele mesmo. É ele mesmo, querido. É ele mesmo, sim. Ok. Você vai para a minha vida? Ok. 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 Ok, para a minha vida. Não, não é só o número 44 25 63 60, não é só o meu cacho, não é só o volo. Olá, Alô Dom, nós estamos aqui na Bandaio, eu sou o meu pai de Bernardo, eu estou aqui, E vocês estão aqui para o domínio que eu quiser. E vocês estão aqui. É o 27 fevereiro. Olha, vocês estão obrigados a ir. Vamos receber qualquer coisa. Vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá para vocês t reality. Vou lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Perdeste, fool. Fique em casa. Vamos lá, vamos lá. e wonder que alguém não precisa tomar uma bolha Aprende a água, Remizinhaate. Já saiba metá-la na água, porque ela já amou na água. A água crua, na água. eu vou deixar aqui eu souhaito essa minha jovem é muito bem para entender desgaste O que você está fazendo? É um cheio de água. Deixa eu desculpe. Deixa eu desculpe. Deixa eu desculpe. Se tiver uma vinheta, Passar o motor, você vai sair com uma espalheta. Deixa eu desculpe. Deixa eu desculpe. Deixa eu desculpe. Curtei ami . Curtei o tamanho e deixei. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você está fazendo a gente aqui? Sim. Vamos lá. Vamos lá. Não, aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Não, o telefone está em flash. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nós somos iguais e outros outros trabalhos cada dia. É o que o motel. O que eu amo, eu amo da motel. Cada vez que eu vou andar, eu vou ficar com a rita. então então vai lá, não? Mas então desde que estão com os acidentes, então aí você vai fazer isso Então, em portosos, nós estamos lá, vamos lá mas então vamos lá, isso é claro que nós vamos fazer. Mas com cüsselnho, que problemas de coisas? Quem tem um problema? Nós vamos trabalhar com a gente agora, nós vamos lá, nós vamos falar. Nós vamos comer aqui, aí nós vamos falar que vamos lá. Você não vai fazer a moto. Eu vou falar o que eu tenho que fazer a moto. Eu vou viver a moto. A moto, a paranoia. Eu vou sentir que eu vou fazer a moto. Eu vou falar que eu vou explicar isso. Pessoas pessoas que fizeram a moto, já que eu compreendo isso. Que você fizeram a moto. Você vai ver a moto. Porque é a paranoia. Vamos ver os carregos de mobilidade Vamos ver aqui, vamos ver aqui Vamos ver aqui Eu não vou pegar uma máquina aqui, ok? Mas eu vou pegar outra máquina Eu vou pegar outra máquina Vamos ver aqui Vamos ver Um serviço Vamos ver aqui Vamos ver aqui Vamos ver aqui Ok Vamos ver aqui Auto e samo O telefone muito e mesmo Então posso pegar outra máquina? Ela está só -Savor para dunno Mais alguma hora A nossa máquina? Olha Agora A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL